Bom, então esse é o tema da disciplina. A gente vai ver a parte de componentização e reuso de software, tá certo? Então a disciplina de uma forma geral, ela lida com o universo de reuso, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre reuso em geral, mas não agora, tá certo? E ela tem um foco bem forte na área de componentes de software, e é por isso que componentes estão no título. O componente é uma forma de se fazer reuso, mas não só de se fazer reuso, mas de você fazer design e de você projetar soluções, tá certo? E é por onde a gente vai começar hoje. Então o curso é organizado assim, a gente primeiro vai entender a noção de componente do ponto de vista externo. Eu não vou mostrar detalhes de como ele é feito por dentro, a gente vai ver externamente como é a expectativa de que um componente se comporte, e como você constrói coisas com componentes. E depois a gente vai fazer uma visão interna dele, tá? Então a gente vai começar com o problema, porque alguém usaria componentes de software em algum lugar, tá certo? E eu vou, como eu desenvolvo muita coisa nessa área, e é uma área que eu tenho interagido bastante, apesar de que eu não falei na minha apresentação, mas eu também tenho experiência muito grande na parte de mercado, tá? Eu tive empresa, eu trabalhei em várias empresas, já desenvolvi todo tipo de sistema que vocês imaginarem, em todas as, quase todas as linguagens que vocês imaginarem. Tem umas que eu evitei usar, né? E tem umas, mas eu trabalhei com muita linguagem, assim, então eu tive a oportunidade de desenvolver sistemas grandes, em empresas de diversas dimensões. E um dos tipos de organização que tem uma complexidade muito grande, são os hospitais. Então os hospitais, administrar um hospital, ou fazer alguma coisa funcional no hospital, é um desafio bem grande, tá certo? Se você imaginar, dentro de um hospital, você tem uma diversidade enorme de sistemas, e esses sistemas, eles fazem cada um ali um papel, um negócio, e eles conversam entre si. Então muitos de vocês estão em empresas grandes, e vocês têm uma ideia do que é isso, né? Geralmente isso é um problema grande, né? Você tem que fazer esses sistemas se integrarem, você tem que evoluir os sistemas, as linguagens mudam, os sistemas operacionais mudam, surge um negócio de web, depois surge um mobile, depois isso aqui, e lá vai você, tentando acompanhar tudo isso. Então se você imaginar aqui, você vai ver, e esse é um exemplo, né? Você tem sistemas que são de uma complexidade enorme, e vocês têm, gradativamente, têm surgido novas demandas. Por exemplo, uma das áreas que eu trabalho bastante, que é uma demanda moderna, é essa área de pesquisa aqui. Então em muitas empresas você está precisando começar a ter módulos para você coletar dados, para você fazer pesquisa, não é? E por que isso? Porque mais do que nunca, e não só na área acadêmica, mas nas empresas, você precisa tomar decisões baseadas nos dados, tá certo? Principalmente essas empresas agora, que estão fortemente desenvolvidas sobre aplicativos, sobre mobile, elas precisam analisar constantemente os dados delas, para melhorar os processos, entrega de comida, por exemplo, rota, o cliente está satisfeito, tem o concorrente que está na sua cola ali, tentando tomar o seu mercado. Então você precisa analisar constantemente os dados, para saber como você faz melhor. Você pode, por exemplo, querer usar dados para você, por exemplo, tentar fazer recomendação, né? Você pegar o Netflix, por exemplo, ah, ele quer recomendar. Então você começa a ter novos módulos no seu sistema, que coletam dados, que vão fazer análise daqueles dados, enfim. Cada vez você precisa fazer mais coisas. E tem um dilema que é tão antigo quanto a computação, tá certo? E esse dilema é o seguinte, a gente vai fazer tudo do zero, quer dizer, eu vou pegar o meu negócio, vou sentar lá, né? Abro lá, pego a faca para cair na floresta, só com uma faca, não é isso? Chego lá, abro o meu editor de texto. Ó, não pode ser VI, não, não, esses daí não. Aí o cara tem que ser muito valente, sublime legal, estou usando ele. Só que ele está me dando uns trabalhos na indentação, na hora da indentação eu tenho vontade de bater no cara. Isso não, isso não se faz. JavaScript. É que JavaScript também deve dar problema em tudo, né? Que nada é previsível naquela... Nada é previsível em JavaScript. JavaScript é uma aventura total, né? Mas assim, sublime, eclipse, o cara senta lá e diz, começa a primeira linha, né? Se for em Java é public class, né? Como o Ares diz, vou desenvolver um grande sistema, né? Se for em JavaScript, eu não sei para onde você começa, na verdade. HTML, talvez. Bom, mas assim, é... O cara pensa, eu vou desenvolver tudo, eu vou sentar e vou fazer o código do zero, ou eu vou comprar um sistema pronto, não é? Então isso é muito recorrente quando a empresa não é de tecnologia, principalmente, que é a maioria das empresas que usam os sistemas. Elas não são de tecnologia, elas consomem, não é? Ah, eu vou ter minha própria equipe aqui dentro? Ou, ah, sei lá, eu sou uma empresa controle de estoque. Controle de estoque já foi feito 100 milhões de vezes, e tem uma empresa lá que vende controle de estoque, então eu vou comprar as coisas prontas. Então o que vocês vão fazer agora? E esse é o primeiro exercício, então podem pegar uma folha de papel para fazer isso. É, começa trabalhando, pensou que ia ficar nesse escurinho, né? Começa a dar aquela cochilada depois do almoço, né? Agora o cara pensa assim, não deveria ter comido tanto no almoço, né? Então o que é que vocês vão fazer? Nesse exercício 1, eu quero que vocês listem, listem quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar nos dois extremos. Vamos pensar nos extremos, porque é bom intermediário, ok. Os extremos, quais as vantagens e desvantagens? De desenvolver do zero e comprar um sistema pronto, tá? Cada extremo tem. É claro que a vantagem de um é a desvantagem do outro, né? Provavelmente, então vocês podem minimizar isso aí, mas é isso que eu quero, ok? Vamos lá. Então assim, ó. Quem é que vai me falar, vantagem e desvantagem? Vamos lá. Vantagem. Hã? Você pode pegar o seu sistema e replicar e um nível do outro e ganhar dinheiro. Você tá falando? É, aí você criou um terceiro branch, né? Você desenvolve e vende. Você levantar e desenvolver. Você tem que contratar pessoas. Você acha que desenvolver é mais caro do que comprar pronto? Sim. É mais caro. Então você vai ter que contratar gente. O que mais? Tempo até que a solução fique pronto. Leva muito mais tempo, geralmente, né? Você vai ter que desenvolver. Oi? Oi? Do zero você consegue ter mais possibilidade. Do zero você consegue. Aí já é uma vantagem de fazer do zero, né? Ele vai ficar do jeito que você quer, né? Porque por mais que esses sistemas prontos digam Ah, você consegue customizar, não sei o quê. Consegue. Mas tem um limite, né? Tem um limite. Chega uma hora que o cara diz Ah, não, isso aí não dá porque o sistema foi feito assim e tal, né? Tipo, uma coisa que eu sei que não dá pra mudar é o tamanho do número de celular, né? Porque eles já botaram um dígito a mais há o quê? Há uns 15 anos atrás, é isso? Dez? Cinco, não. O quê? Um dígito a mais no celular? Não. Hã? Não, no celular. Não, no celular. Eu tenho até 15 anos, quase ano passado. Faz tempo. Eu acho que vocês estão falando aqui faz pouco tempo porque no sistema de vocês também ainda tem... Não tem o dígito a mais, né? Porque toda vez que eu vou preencher o negócio da companhia aérea, ele não aceita todos os dígitos. Eu falei, pô, até essa altura do basquete o cara não conseguiu adaptar o negócio. Você não tem isso? Você vai naquele negócio, você vai fazer... Hã? Dois anos, é... Tá até hoje tentando resolver. Tá parecendo um bug do milênio, né? O bug do milênio, vocês sabem o que é, não? Ninguém sabe o que é bug do milênio? Eu espero que saiba. Viu que a gente sofreu na época, hein? Eu sou dessa geração aí. A gente só guardava dois dígitos do ano pra economizar bytes. Aí resolveu... Vocês sabiam disso, não? Resolveu virar de 99 pra 2000 e aí ninguém pensou nisso. Nem eu. Vamos lá. Então, quando você desenvolve o negócio, né? Você vai lá e customiza, né? Se você é o dono da empresa, você fala pro cara que ainda desenvolveu. Vai fazer porque eu tô mandando. Se você compra o negócio, não é bem assim, né? E aí? O que mais? Hã? Desviar o foco do negócio. Desviar o foco do negócio? Qual dos dois você tá falando? Vantagem. Vantagem? Ah, de qual? Desenvolver do zero. Do zero? Tá. O que você tá dizendo é o teu negócio não é desenvolver software. E aí você vai se meter nisso. Isso é verdade. Principalmente quando a empresa não é muito grande, né? Quando a empresa é grande, ela faz um setor lá, enfia os caras lá e manda desenvolver. Mas quando a empresa é pequena, isso dá uma ziquezera danada, né? Uma desvantagem que não recebe atualização em suas responsabilidades. É. É verdade. E, geralmente, se não é o seu negócio, você talvez não tenha um esquema muito sofisticado de desenvolvimento de software, né? E, geralmente, o que o pessoal fala é que você gasta 80% do custo mantendo o software que você já fez. Né? O que mais? Alguém pensou em mais alguma coisa? Vamos ver aqui algumas coisas. Então, algumas coisas vocês já viram aí, né? Se adapta às necessidades do usuário. Tá certo? Uma vantagem também é que você pode explorar conhecimento e prática doméstica. Porque tem aquela história que é o seguinte. Você faz umas coisas que são diferentes de todo mundo e isso pode ser uma vantagem competitiva. Principalmente hoje em dia que a galera tá fazendo na web. sistemas em aplicativo e tal. O aplicativo, às vezes, é uma parte importante da empresa. Tá certo? Então, você vai explorar coisas que são únicas suas. Tá certo? Então, esse diferencial, ele passa a ser uma vantagem competitiva. Isso é vantagem. Claro que a desvantagem é que vai sair bem caro. As soluções sob medida, elas geralmente são localizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tá fazendo pra sua empresa naquele lugar, naquele negócio, né? Você não consegue, às vezes, acompanhar a cidade da arte. Cara, quando a web saiu, assim, a web começou a bombar que a galera começou a dizer que tinha que transportar o sistema pra web. Era assim, que a minha geração passou por várias coisas. Eu não vou dizer minha idade, mas assim. primeiro a gente usava só console, aí saiu o Windows. Ah, não, tem que mandar tudo pra janela agora. Pô, teve gente que levou mais de 10 anos pro negócio rodar em Windows, sabe? Assim, era tudo no... Até hoje, né? Tem loja que você... Não, tem loja que às vezes eu abro o caixa, eu vejo o cara lá, o cara abre uma janela com console, aí sai... Você já viu isso? Cara, aí... Pois é, cara. Então, aí o Windows. Ah, aí quando a galera tava feliz que tava tudo em janelinha, web. Ah, é difícil acompanhar. Aí quando o pessoal tava feliz, web, ah, mobile. Ah, né? Tipo, o cara desiste. Então, é difícil, é difícil, tá? E é difícil porque você faz coisa localizada. Então, às vezes o governo lança um negócio que vai pro Brasil, aí você não tem condições de acompanhar. Você tem barreira de interoperabilidade. Aquele teu negócio que você fez pra você. É difícil interoperar com alguém ou com alguma coisa. E ele pode chegar muito tarde. Isso é uma história que acontece muito. Na hora que o negócio começa a funcionar, já... Sabe? Qual a vantagem de você comprar tudo? Você sabe quanto é que vai custar porque você já contrata com o cara que vai te vender. É... Ele é mais rápido, não é? E o estado da arte é interoperabilidade e tarefa de quem vende pra você. Qual a desvantagem? É a adaptação. A gente já viu isso. Você não tem diferencial, na verdade. Você tá usando um software que um monte de gente tá usando, tá? E não vai se adaptar rapidamente às suas necessidades. Então, é... O Zay Persky, que é esse autor que eu tô citando aí nesse começo, ele escreveu um livro famoso chamado Component Software e é um dos caras que agita bastante nessa área de componentes e ele falou assim, olha, o termo Component Software é diferente do termo Software Component. Não é engraçado? Eu também não acho engraçado. Component Software é um software feito de componentes. É um software que você constrói fazendo com componentes. Tá certo? Então, o Zay Persky propõe que um software feito de componentes pode ser uma via intermediária. Por que uma via intermediária? Porque, na verdade, você não vai fazer tudo, mas também você não vai comprar um negócio todo feito. Você vai construir a coisa baseada em componentes. Então, essa ideia de que você pode construir coisas com componentes é uma ideia antiga, como eu vou mostrar pra vocês, e é uma ideia que, em muitos casos, por incrível que pareça, ainda está em amadurecimento. Mas a ideia básica é a seguinte. A ideia é que eu vou ter umas caixinhas ali que a gente vai chamar de componentes e depois eu vou mostrar no percorrer do curso que componentes vão ganhar várias formas. Então, esse não é um curso de componentes em Java. A gente vai ver componentes até de infraestrutura. Como é que você pega um pedaço de infraestrutura inteira com tudo ali dentro, com sistema operacional, banco de dados. Você pega aquele componente e encaixa lá o negócio e o negócio funciona. Você não está nada. Na minha época, isso era impensável. Daqui a pouco, já vem com hardware e com tudo. Você compra um negocinho, sei lá, você compra um sucrilho no supermercado, já vem com um negocinho que já tem um hardware, já tem não sei quantas camadas, já tem não sei o que. Encaixa no seu negócio lá no seu relógio, o negócio sobe, começa a fazer umas coisas. Então a ideia básica é que tem essas caixas que a gente vai dar o nome de componentes e que você vai conseguir pegar essas caixas. Olha que essa imagem é muito importante, a gente vai trabalhar com ela hoje. Vai conseguir combinar as caixas. E a ideia, o ideal, é que você não mexa dentro da caixa. Certo? tem gente que usa, eu deveria ter colocado uma imagem aqui, o princípio do aparelho de som. Aquele aparelho de som antigão, não esse negócio, hoje em dia você compra um negócio, tem esse negócio aqui, desse tamanhinho, sai história, sai tudo. Mas antigamente, o cara tinha que botar uma caixa aqui, tinha que botar uma caixa ali, tinha que ligar o fio, tinha o amplificador, até hoje tem isso, né? Mas aí, a ideia do aparelho de som é boa, porque o cara que faz mão de som, ele não precisa saber como dentro do amplificador é feito. Ele só precisa saber que tem um amplificador que tem uns plug, que pluga atrás, que é a saída do som, que é a entrada não sei o que, ele precisa saber usar por fora. A ideia do componente é a mesma coisa, você não precisa saber como ele é por dentro. E hoje a gente vai praticar isso, você só precisa saber como ele é por fora e como é que você pluga ele nos outros para fazer alguma coisa funcionar. Então a gente vai, durante esse curso, repassar esta cartilha, que é a cartilha básica do que a maioria da comunidade entende como sendo componente, está certo? Então o componente de software não é uma coisa que teve um cara com uma voz grande assim que diz faça-se os componentes, que diz assim ah, o componente é isso, é isso e aquilo. Então a noção de componente ela não é tão homogênea na comunidade como é, por exemplo, a noção do que é orientação a objeto. Não é. Está certo? Ela foi se formando com o tempo, tem várias percepções de componente, tem várias definições, tem gente que acha que tem um negócio, tem gente que acha que não tem outra, mas de uma forma geral, algumas coisas são mais ou menos ali concordadas, está certo? Uma delas é que todo componente ele tem uma parte que a gente vai chamar externa, que a gente chama de especificação. É como você vê ele por fora, não é? Se eu fosse comparar com o aparelho de som, uma especificação são os plugues onde você põe as caixas de som, são aquelas coisas de fora que você mexe para aumentar o volume, para isso aqui. Isso é especificação, você não sabe o que tem dentro, mas você sabe que tem como operar aquilo por fora e o que cada coisa daquelas faz. Depois tem uma outra parte que é a implementação, que é dentro. É a parte que você não vê, mas que tem que estar lá para fazer as coisas funcionarem. Está certo? Depois, ele tem que estar de acordo com o padrão. O que é estar de acordo com o padrão? É assim, essa máquina eu poderia ver como um componente. O que é estar como padrão? A conexão tem que ser HDMI. Senão, ele não vai ligar nesse projetor. Ah, não, eu fiz um componente, um computador muito legal que tem aqui um negócio que é super sofisticado, mas não tem nenhum aparelho que use esse meu conector. Não serve para nada. Está certo? Então, o componente, ele tem que seguir padrões. senão ele não se conecta. Certo? A ideia de usar padrões é isso, que você possa se conectar. Depois, tem a ideia de que você tem que ser capaz de colocar o seu componente num pacote que você vai usar para distribuir. Então, isso é uma característica que não é trivial. Porque, quando você desenvolve o software, está certo? Você é assim, né? Principalmente se for em JavaScript, tá, gente? Olha, eu acho JavaScript o seguinte, uma linguagem muito divertida é divertida, mas assim, cara, é muito pouco produtiva, dá muita raiva aquela linguagem. Eu programo bastante JavaScript, mas, cara, JavaScript é assim, né? O cara vai e puxa o negócio daqui, puxa, faz umas variáveis globais, não sei o quê, importa o negócio do lado de lá, e gira, e aí fica aquele negócio, aquela melequeira toda misturada, está certo? Só que na hora que você quer recortar um pedaço, e quer pegar aquele pedaço e distribuir, às vezes você não consegue, mas isso não é só JavaScript, qualquer linguagem, não é? Geralmente você tem aquela liberdade de sair importando coisas, não sei o quê, aí o cara diz, ah, eu quero pegar esse negócio aqui que você fez, eu quero reusar, não sei o quê, tem um imposto não sei aonde, então, a ideia do componente é que você tem que fazer um negócio que ele possa ser reusado, né? Um bloquinho que possa ser reusado, e possa ser distribuído, e a parte do deploy é uma parte linda dos componentes, a ideia do deploy é que você manda para algum lugar, aquele negócio se ativa e começa a funcionar sem que você precise ir lá, instalar um negócio, sei lá, principalmente hoje em dia que a gente tem nuvem, então a ideia do componente na nuvem, por exemplo, é que o componente ele vai ser arremessado lá numa máquina que está, sei lá, aonde, vai ativar e vai começar a funcionar. Bom, a gente vai, eu vou lançar um desafio porque é uma espécie de tema que a gente vai meio que trabalhar na disciplina, vocês também tem o tema da disciplina mesmo que também vai ser usado para vocês desenvolverem tarefas e o trabalho, tá certo? Mas em paralelo a gente vai ter um tema que é o que eu vou usar aqui nas aulas, não é? E esse tema é é é da suporte à decisão no prontuário eletrônico, daqui a pouco vocês vão entender, só que hoje a gente só vai começar a ver isso em linhas gerais, tá? Bom, para falar de componentes ou para entender componentes, um dos passos, mas ele não vai ser visto no curso inteiro porque a gente vai ver várias formas de componentes, é que você pode trabalhar com a linguagem UML, mas deixa eu fazer só uma, peraí, para falar de componentes, então você vai fazer para falar de componentes, mas você vai fazer uma, 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 uma,